Música Gabriel? Ué? Gabriel? Disrensa? Oxi O que você está fazendo, mano? O que você está fazendo, mano? Está pensando? Entendi. É, gente. Antes desse vídeo começar, eu já tenho que falar que não. Esse vídeo aqui não é um clickbait. Pois é. A minha mãe conheceu um cara. Faz um tempo que ela está namorando com esse cara. E ela decidiu que... Ela queria passar um tempo em Curitiba. Ela está até com a ideia de casar. E isso não tem problema nenhum. O problema é que o Gabriel não vai querer se mudar para casa de um homem que ele nem conhece. É super normal a minha mãe querer casar de novo. Até porque a minha mãe já sofreu muito na vida dela. Ainda mais quando ela está casada com o meu pai. E está tudo bem ela ter conhecido uma pessoa. O problema é que eu me coloco no lugar do Gabriel. Eu não iria querer me mudar para a casa de outra pessoa que eu nem conheço. E é por isso que ele está triste. É, gente. No final das contas, além de irmão, eu também vou ser pai e mãe do Gabriel. O que você está falando? Com a mãe, mano. E aí? Eu sei que vai demorar para voltar, né? Se ela voltar, né, Gabe? Vamos ser sinceros. Como você está se sentindo, mano? Ah, eu estou muito triste, não é? Não é possível. Ei, relaxa, mano. Eu estou acostumado com a mãe do lado, não sei o que é. Relaxa, eu estou aqui, mano. Vai ser sempre eu e você, mano. Ainda mais agora. Para piorar, porque a parte que a gente acabou de casar, a gente acabou de chegar. É. De viajar, mano. Sim, mas relaxa. Você sabe que, mano, sempre foi nós dois, mano. Você sempre pode contar comigo para tudo. Não é agora para ser diferente. Não. Para te animar para fazer uma pergunta. Você já almoçou? Não, não, não. Não? Agora eu te acordou, meu Deus. O que você acha que a gente está indo no shopping e comer um hambúrguer? Sério? Vamos. Eu amo, mano. Partiu? Partiu. Então vamos nessa. Vamos. Não sei se eu vou trocar de camisa. Vai sim mesmo, mano. Fora aqui também, eu vou te dar uns presentes hoje. Sério? Eu sei que você está precisando de algumas coisas. Eu sei que você também está gostando do que? Lacoste. Você quer uns presentes? Sim. Então bota um sorriso nesse rosto aí. Ok. Vamos lá. Olha quem está aqui com a gente. Oi. Minha pincheja. Eu. E você sabe que agora a gente vai ter que virar o Gabriel. Sim. Eu e você. Você vai ter que me ajudar. Sim. A gente adotou o Gabriel agora. Porque eu vou ter que ir atrás de escola para ele. Eu vou ter que ir atrás de material escolar. Eu vou ter que ir atrás de uniforme. Eu vou ter que fazer um monte de coisas. Mas isso é legal. Você vai ter que me ajudar. A responsabilidade. É como se eu não tivesse mais responsabilidade. Mais uma. Se você quer um filho. Você já treina para ter um filho. Você já treina para ter um filho. Olha a cara dele. Olha. Olha. Enfim, eu já trouxe minha família para o shopping. Sim. É um dia de semana. A gente já trouxe o nosso filho para o shopping. Sim. Ele vai ter que andar... Você vai ter que andar no meio e ir de mão dada com a gente. Sim. E quando a gente for pular uma carroçada a gente vai te erguer. E vai te erguer. A gente vai fazer isso mesmo? Não. A gente vai comer. Uhum. E ele vai escolher. Ele vai escolher. Ok. Ok? Ele provavelmente vai escolher a madeira. Cara, mas vocês gostam de comer lanche. Sim. Sim. Na madeira não tem só lanche. Gente, vocês só comem lanche. Depois a gente vai levar o nosso bebê para Calunga. A gente vai comprar umas coisas para ele. De escola também. Depois tem que comprar. Não. De matéria escolar. Eu vou fazer um vídeo. Você vai fazer? Ah, entendi. Enfim, vamos nessa? Ok. Bom, já estamos aqui no shopping. Eu ainda estou tentando desbloquear o meu cartão. Agora é a hora de você escolher, Gabe. Fique à vontade. Onde você quer comer? Na direita. Logo aqui já? Sim. Sim, neném. Você não gosta mais. Hoje é dia de madeiro. Eu gosto de tempo. Toca aqui, Gabriel. O Gabriel me entende, família. Eu entendo, meu papai. Meu filho, você não pode ficar comendo madeiro. Madeiro. The best burger in the world. A Bia é a mãe chata que quer que você seja fitness. É igual a mãe. Eu sou o pai que leva você escondido da mãe a comer hambúrguer. Gabriel, um filho que se preze tem que andar nisso depois. Imagina. Acho que não dá. A minha filha está aqui. Então não dá mesmo. Ninguém aqui. Enfim, vamos de madeiro. Hamburguer padrão. Estou até mais feliz, Gabe. Muito bom. Não tem como não ficar, né? Não tem. Eu vou comer muito bom. Agora que eu vou cuidar dele, eu vou ter que tomar cuidado, gente. Porque ficar só dando esse tipo de comida não dá, não. Eu vou ter que comprar marmita, não sei. Porque já que a mãe não vai estar em casa para fazer comida para nós... Eu acho que a Bia vai ter que cozinhar. A Bia vai ter que aprender a cozinhar. Eu vou ter que cozinhar para vocês. Vai. Sim. Comemos, viu, gente? Caramba, estamos cheios demais. É. Agora chegou a hora boa, hein? Olha onde ele já mira. Olha onde ele já mira. Esse aqui é quase? Esse é de 240hz. 240hz? Você tem de 240hz já, não tem? Por que você está olhando no monitor? Você já tem dois. Um de 144hz e um de 240hz. Não, não é 60hz. Claro que não. É sim. Ah, eu peguei o outro. Você pegou? Desculpa. Desculpa. Bom, a gente está aqui para comprar o quê? Um cabo DVI. DVI não. DC. DP. DP. DisplayPort. Olha lá. O que você está olhando aí, cara? Eu só. Ah, tá. Beleza. Eu tenho uma cadeira nova. Sério? A minha está toda esquisitosa. É, mas a cadeira é cara, né? É. Aí você tem que juntar a sua mesa. Olha, a gente está atrás de um cabo DC. É um cabo que... DP. É um cabo que conecta no monitor, no CPU, para ligar o segundo monitor dele. E o meu tinha quebrado. Eu fui lá e peguei o dele. Quebrou na live hoje. Quem estava no dia. Quem estava na live sabe que eu derrubei o meu PC e tudo. Enfim... Aqui, Gabe. Aqui é o cabo. HDMI. HDMI. Só que me falta não ter. Você achou? Não. Esse mesmo. Nossa, vai ser... Nossa, esse é 240. Porque eu estava usando HDMI. E o HDMI que eu tinha não pegava 240, mano. Boa. Aí meu monitor não ia todo. Agora você vai ter dois monitores. A gente chega lá e já liga direto. Eu tenho dois monitores de volta. Pronto, galera. Já compramos aqui no shopping tudo o que era necessário. Agora ele vai levar o Gabe para casa. Ajudar ele a montar o PC dele lá no quarto. O outro monitor, né, Gabe? Faz tempo que ele está com um monitor só. E é legal ter dois monitores. Para quem joga principalmente está ligado como é. Eu vou ajudar ele a montar porque é pesado. Agora eu tenho mais um trabalho. Cuidado o Gabriel. Ajudar a fazer tudo o que minha mãe fazia pelo Gabriel. Entendeu? Amor, você sabe o que aconteceu? O que? Não. Tipo... A minha mãe não voltou para Londrina com a gente. Isso você sabe. Sim, eu sei. Mas você não sabe o motivo. Não, não sei. Tipo assim, a gente está triste, né, Gabe? Sim. A gente está. Mas a mãe namora há muito tempo. E o namorado dela quer casar com ela. Mentira. Sim. E assim... Estou chocada. O Gabriel jamais vai morar com outro cara. Sim. Não é, Gabe? Sim, é. Então tipo... Ele vai ter que morar com a gente. Vai sobrar para mim. Quem vai ter que cuidar dele sou eu. Sim. Mano, eu sabia que eu até acho bom a mãe. Não, ela não está errada. A gente não está triste com ela, tá ligado? Eu acho que ela tem que ser feliz mesmo. A gente não está triste com ela. Até daqui a pouco vocês casam também. Porque é... A minha irmã... Minha irmã acabou de casar, galera. Daqui a pouco eu caso. O Gabriel já está com 14 anos. Ela já começa a trabalhar, namorar. A mãe vai ficar sozinha. Então ela está certa. Ela não está errada. Deixa eu fazer isso, tá ligado? Mas... Tem essa questão de que eu também não julgo o Gabriel porque eu não iria querer morar com outro cara que não é meu pai. Bom, eu sempre cuidei, né, amor? Sim, você sempre cuidou. A mãe sempre cuidava, mas eu sempre sustentei, né? Sim. Agora cuidar, fazer tudo que tem que fazer atrás de escola, eu não fazia, não. Não é para ter que fazer. E é isso. Vocês vão acompanhar todos os dias aqui no canal comigo. Galera, se liga. A gente veio aqui na casa da Bia, né? Para buscar o meu PC. Porque agora, para quem não sabe, eu estava morando aqui na casa da Bia com ela. Mas agora que o Gabriel vai estar sozinho em casa, eu vou me mudar definitivamente para a minha casa nova. Eu não estava lá ainda, galera, porque os caras não tinham ido lá instalar a internet. Nem colocar ar-condicionado no meu estúdio. Onde eu vou fazer um estúdio novo e tal. Então eu estava usando a casa da Bia aqui por enquanto, porque aqui tem internet e tem ar-condicionado. Aí agora o Gabriel veio aqui juntar a pegar todos os meus equipamentos. Eu já vou lá instalar. Hoje eu estou lá em casa. E assim eu já mudo o meu definitivo para lá e não volto mais. Caraca, eu estou cansado. Vamos embora. Eu já volto, gente. Agora sim, garoto. Agora sim, mano. Agora ficou bom, hein? Foi legal, né? Dois monitores. Fazia quanto tempo que eu estava sem dois monitores já? Deixa eu chegar aqui mais, hein? Tem mais. Mano... Um pouco, mano. Pronto. O problema é resolvido. Dois monitores agora. E aí? Gostou do seu dia? Muito, mano. Foi legal, né? Mano, relaxa. Eu estou aqui para cuidar de você sempre. Demorou? Pode contar comigo. Para tudo. Fechou? Valeu. Bom, rapaziada. É isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Quem gostou já sabe. Deixe muito like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Porque nesse canal eu tenho vídeo novo todo dia às 8 horas da noite. Se inscreve. A gente está chegando a 10 milhões. E venha acompanhar toda essa jornada que eu vou ter com o meu irmão. A gente vai ter que ir atrás de escola para ele. Comprar matéria escolar. Buscar uniforme. Eu vou ter que apresentar novos amigos para ele. Porque ele acabou de chegar aqui na cidade e ainda não tem nenhum amigo. Então tem várias coisas legais. Então se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E é isso aí. Muito obrigado, Deus, por mais um dia. Fiquem com Deus. Deus abençoe o vídeo de vocês. Não se esqueça que Jesus ama muito vocês. É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Falou. Até amanhã. Um beijo. Tchau.